Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente na vida de cada um de nós, que escolhemos estar na casa do Senhor para louvá-lo e adorá-lo, porque somente Ele é merecedor de todo louvor, toda adoração e toda glória. Amém? Alegria nós estarmos aqui neste domingo cultuando e louvando o nome do nosso Deus. E eu pergunto pra você, como é que foi a sua semana? Foi uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana de alegrias. Amém. Espero que você na sua casa também tenha tido uma semana na presença do nosso Deus. E neste momento eu gostaria de convidá-los para iniciarmos o culto a ficar de pé, nos colocando na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a nossa irmã em diaconisa, Jô, para que nos conduza a Deus nesta oração. nos colocando na presença do nosso Deus. Eterno Deus, divino Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos deste. Feliz eu estou aqui, Senhor, na Tua casa, para honra e glória do Teu nome, Pai, eu estou aqui. Cuida de todos nós, Senhor, abençoa e nos guarda. Abençoa todos os nossos jovens. Abençoa o grupo de louvor. Abençoa, Senhor, todas as famílias. Nós te pedimos, Pai, que derrame a Tua bênção sobre todas as famílias. Nós te pedimos por esta igreja, Pai. Nós te pedimos pelos nossos anciões. Nós te pedimos pelos jovens e pelas crianças. Inclusive, Senhor, pela saúde da Maria. Eu entrego, Senhor, na Tua mão àquela criança. Faça, Senhor, na vida daquela criança a Tua misericórdia. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, para este culto. Que o Senhor venha abençoar o nosso pastor, que vai nos transmitir a palavra. Que o Senhor venha iluminar os nossos corações para que estejam abertos a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, a iluminação para o nosso pastor, que vai trazer a palavra. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. No nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Jô. Gostaria, ainda de pé, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 62. O texto será projetado aqui à frente. E assim diz a palavra do nosso Deus. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele. Mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é meu protetor. E eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa. E o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus. Pois ele é o nosso refúgio. Amém? Palavra escrita por Davi no momento de dificuldade. Que nos mostra que a nossa esperança deve ser somente em Deus. Por mais difíceis que seja o mar que você estiver atravessando. A nossa esperança e a convicção de que a resposta certa vem no momento certo e apropriado do nosso Senhor. Ainda de pé gostaria de convidá-los para louvarmos o nome do nosso Deus. Com o hino Crer e Observar. Número 107 do Cantai Todos os Povos. Louvemos o nosso Senhor.